E aí, como é que cês tão? Galera, notícia muito rápida aqui, PES Lite 2021 liberado na PSN, nas outras lojas não sei se tá disponível ainda, mas como tá liberado na PSN é só aguardar um pouco que já aparece na Steam, já aparece na Live também, que é a loja do pessoal que joga no Xbox. Galera, muita gente tava discutindo, xingando os criadores de conteúdo, tomem cuidado com isso, mano. Muita gente, inclusive eu, soltou o vídeo aí falando que o PES Lite ia sair junto com a DLC 3.0 e realmente veio, porém não foi no mesmo dia. Aí tipo assim, o pessoal esperando a versão gratuita não vai pagar pra jogar e ainda quer criticar os criadores de conteúdo? Vamos com calma aí, vamos baixar a bola, dar uma segurada. Quem é da PSN aí já pode entrar e já baixar, porém o servidor tá em manutenção, deve voltar aí umas 3, 4 horas da manhã com várias novidades. Até que enfim, a Konami colocando novidades aí no... nesse mercado do MyClub, né? Colocando novas lojas pra gente trocar aí os eFootball Points. A gente não sabe como é que vai ser ainda, mas já tem umas imagens circulando na internet falando que a gente vai poder ganhar alguns pontos lá no mobile e vai ter uma competição no MyClub, tipo a PES League, que quem ficar entre os mil primeiros vai ganhar uma quantidade de pontos. Quem ficar entre os 50 primeiros vai ganhar uma quantidade maior. Quem ficar entre os 10 primeiros vai ganhar uma quantidade maior. E quem for o campeão vai ter uma quantidade maior ainda de pontos. Esse tipo de competição é muito complicada porque tem muito legueiro, muito gringo, eu não gosto de ficar jogando muitas partidas porque eu me estresse. Aí provavelmente eu vou jogar tipo 1 ou 2 partidas pra ver como é que tá. Se tiver realmente ruim, eu vou aceitar a pior premiação do evento, né? E vou tentar pegar pontos lá no mobile também pra gente não ficar tão ruim assim de eFootball Points. Aparentemente a gente vai poder trocar por Legends, vai poder trocar por Uniformes, vai poder trocar por vários itens aí. Achei muito interessante, a Konami nunca tinha feito isso no MyClub. Uma novidade é a mais. Galera, PES Lite 2021 disponível, PES Lite 2021 liberado. Aproveitem. Igual falo, não xinguem os criadores de conteúdo, galera. Ninguém quer enganar vocês. O pessoal solta as notícias e de vez em quando a Konami vai e atrasa algum cronograma ou então não mostra direito o que vai acontecer. A gente vai, tipo, tem 99% de certeza e a gente solta o vídeo pra ajudar. Aí acaba que vem em outra data e muita gente quer xingar a gente. A gente não trabalha na Konami, mano. Respeitem os criadores de conteúdo, a gente tá aqui é pra ajudar. Não é pra ficar discutindo, não é pra atrapalhar vocês, não é pra enganar. Pelo menos a maioria, né? Nós não estamos aqui pra criar bait, pra ficar enganando vocês. Um ou outro até que faz, né? Infelizmente a gente conhece alguns casos aí. Mas a maioria quer informar e de vez em quando, quando as datas não batem, vocês têm que entender, mano, que a culpa não é dos criadores de conteúdo. A gente só quer ajudar. Respeitem os criadores. Aqui no canal teve poucas pessoas que encheram meu saco. Eu já passei o facão, já dei banca e eu não tô com paciência pra ficar discutindo com o moleque. Mas, no mais é isso aí. Muito obrigado por tudo. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo pro pessoal já ficar informado. Aproveitem aí, PES 2021, se seu update light liberado.